Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui estamos todos bem, graças a Deus! Espero que vocês também! Pessoal, hoje eu venho falar aqui da minha Laelialande. Essa é uma orquídea que eu adquiri aqui na exposição que teve aqui na minha cidade, do Orquidário do Zanin, Orquidário Zanin Orquídeos. E eu achei o vasinho muito lindo. Veio um vasinho bem cheio, pessoal. É um vasinho plástico que ela veio. O vendedor me disse que ela gostava de bastante umidade. Ela, quando veio, estava com alguns botãozinhos. E depois que começou a abrir, desde a época que eu comprei ela, pessoal, ela sempre está com um botãozinho de flor. Sempre tem uma florzinha aqui aberta. Ela é muito bonitinha. Faz uns oito meses que eu comprei ela. Muito fácil o cultivo também, eu achei. Estou achando, né? Eu fixei ela aqui, pessoal, nessa madeira aqui, peroba. Tá bom? Pendurei ela aqui nessa parede. A outra madeirinha que ela veio, porque ela veio num vaso acoplado, um vaso plástico, mas ela estava amarrada em uma madeira dentro do vaso de plástico. É uma madeirinha bem fina, ó. Não sei se está dando para ver aqui. Uma madeirinha bem fina e ela começou a brotar. E eu fiquei com receio que ela fosse o vaso pequeno para ela. Eu notei que o vaso já estava pequeno. Então, eu achei que nessa madeira peroba aqui, ela ia se desenvolver melhor, ia crescer. Eu espero que ela suba aqui todo esse pedaço. Já coloquei um pedaço grande. Essa trouxinha aqui de meia calça é de adubo rimitsu, que eu uso aqui nas minhas plantas, tá? Eu gosto muito desse adubo. E no substrato que ela veio, pessoal, por baixo, não sei se dá para vocês notarem, mas ela veio com bastante esfagno e eu não tirei. Só coloquei ela aqui nessa madeira peroba e amarrei ela aqui com a madeirinha que ela estava. Eu amarrei nessa peroba maior, tá? Ela aqui eu rego ela todos os dias, porque ela gosta de estar sempre úmida. E ela vem, cada brotinho, ela vem com uma nova floração. Eu gostei muito dessa planta. Muito fácil cultivo ela. Ela não fica no orquidário, no 70% que eu tenho as outras plantas minhas, tá? Eu coloquei ela em outro ambiente, junto com as faus, que é um ambiente aqui da minha casa mais sombreado. E até fiquei com receio que ela não fosse florir tanto, mas ela está florindo bem ainda. Sempre tem uma florzinha nova aqui para abrir. Como o vaso estava bem cheio, pessoal, eu estou aqui esquecendo de falar. Eu tirei um pedaço aqui da parte de baixo, que quando eu fui tirar ela do vaso, do plástico que ela estava, a parte até caiu. Aí eu falei, vou pôr ela em outro vaso para pegar mais uma mudinha dela, já que essa torceirinha estava grande já. Aí eu coloquei ela num cachepozinho de madeira. Está se desenvolvendo bem. Estou aguardando ainda, né? Estou observando. Mas o andamento da outra mudinha que eu tirei dela está indo muito bem. Então, pessoal, o meu cultivo dessa Laelialand é esse, tá? Nessa peroba aqui, nesse pedaço de madeira peroba, amarradinha, rego diariamente, e uso nela o adubo rimitsu. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, dê um like aí para me ajudar no canal, tá bom? E convide seus amigos também a estarem aqui com a gente, participando e vendo as minhas dicas sobre o meu cultivo, das minhas plantas aqui em casa, tá bom? Um beijo, pessoal, a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!